A Secretaria de Segurança Pública, sob a coordenação da Polícia Civil, desenvolveu uma operação conjunta envolvendo todos os órgãos da Segurança Pública nas cidades de Sobradinho 2 e Fercal. Finalidade desta operação? Reduzir os números da criminalidade e evitar a propagação do coronavírus. Temos observado que mesmo durante a pandemia, o desrespeito às medidas sanitárias e os abusos tem sido frequente, o que ocorre através de aglomerações, de festas e abuso no uso de equipamentos sonoros, gerando a chamada perturbação do sossego alheio. E por essa razão, tem sido frequente a reclamação por parte das pessoas da comunidade e o registro de ocorrência desses fatos na nossa Delegacia de Polícia. Reprimir a criminalidade e evitar a propagação do coronavírus também é papel da Polícia Civil e de todos os órgãos da Segurança Pública do Distrito Federal. Reprimir a criminalidade e evitar a propagação do coronavírus também é papel da Polícia Civil e de todos os órgãos da Segurança Pública do Distrito Federal.